Parou uma carretona aqui, um bitrenzão aqui, rapaz, vamos lá ver Um baita de uma carretona ali Pelo barulho que fez É um monstro Olha que chique, rapaz Roda arraiada, ó, hein Bitrenzão da hora, vamos ver que caminhão que é, hein Rodinha arraiada aí, ó Chique, hein É um monstro do bichão Traçado Deixa eu ver se o carro vai passar aqui Tá passando aqui Loninha, granelheira, bitrenzão Deixa eu chegar ali Caminhão que é, será? Vorvo? Caixa de bateria e dá vorvo Vixe, rapaz Vixe O que é isso aqui? Tá bom, né? Deixa assim Nossa Deixa eu sair daqui O que é isso? Olha estepe lá Aqui aquelas panelas Panela de Panela de freio lá Olha o buraco que tem aqui atrás Caramba Deixa eu ir pra lá Ia filmar ali Olha pra quem não conhece aqui, galera Legal Isso aqui é Esses pés aqui são hidráulicos Pé de carreta hidráulico Isso é bom pra baixar, viu Coloca alavanquinha ali É que nem um macaco hidráulico É bom que estiver pesado aí Facilita pra caramba Também deixa Só isso aí Deixa eu ir pra lá Caminho aquecer, gente Não vou falar Vou deixar vocês responder, viu Não quero desbelecer nada, não Eu não tenho um desse, né? Tá bom Tá bom Vamos ver Vai vendo Deixa eu ir pra lá